Beleza pessoal, então o que eu fiz aqui? Eu voltei para o antigo, esse que nós criamos aqui, só botei um labelzinho aqui, offline mesmo, aqui só para aparecer aqui servidor rodando, tá ok? Só para ficar mais simples aqui, então agora o que a gente vai fazer? Vamos direta, diretamente aqui para o nosso server métodos, pode selecionar aqui ó, temos o container que tem aqui então, aqui o server né, o data snap propriamente dito, meu servidor de aplicação, e aqui o servidor dos métodos aqui, tá ok? Então vejo que lá nos cursos anterior a gente viu muito GX String, GX String, como chamar lá no client né, beleza? Então aqui a gente vai fazer a conexão com o nosso banco de dados, sem muita demora, para ser o mais rápido e mais simples possível para vocês, então a gente já vai pegar aqui, eu já vamos conectar ele aqui com o PGA de mim aqui, dando dois cliques nele, pegamos aqui o database, que o nome mais qualquer, como é que o nome é? O nome é que é Mobile, iOS, Android, para aqui, botar o nome difícil assim, Mobile, iOS, Android né, o usuário, o default tem lá, o poste igreja, não mudei, e a senha é o Merizon, ok, vamos já desativar o Imprompt, já vamos ativar, beleza, já deu certo aqui, na verdade é coisa simples né, Vou colocar um Transaction, já que eu também vou poder então estar trabalhando com a parte de transações aqui nele, e por último um FD Table, certo? E esse FD Table aqui então a gente vai selecionar todos os cursos, tá ok? Então a gente vai dar aqui um, deixa eu ver aqui, a gente pode até selecionar aqui, bom, a gente poderia até selecionar aqui esse public aqui no esquema adapter, por quê? Porque ele está dentro do public aqui, se eu olhar aqui a tabela, vejo que ele está dentro do public, tanto é que, como eu criei manualmente, ele criou, ó, create public cursos nerita, ok? Então, eu já seleciono ele aqui para evitar qualquer coisa, vamos dar dois cliques aqui, aliás, dois cliques, não, aliás, não é o FD Table, perdão, é o FD Query, poderia também usar o FD Table, tá? Mas vamos usar o FD Query aqui, que eu acho que é melhor aqui, tá ok? Ok, então, aqui, bom, vamos fazer isso aqui na unha então, essa programação aqui, transaction aqui, e vamos dar, vamos lá, imediatamente aqui, dando dois cliques aqui, deixa eu dar aqui um select asterisco from recursos nerio, nome, né? Vamos mudar de executar aqui, opa, ah, desculpinha, é aqui, na verdade eu tenho que botar o nome completo que eu tenho aqui, aqui, vamos fazer manual mesmo, ctrl V, executar, beleza, veja que ele trouxe aqui os dois aqui, então, o que nós temos, pessoal? Eu já estou me trazendo aqui os dois, quando é uma aplicação mobile, é muito importante que você, por exemplo, traga só o que é necessário, usando muito o Clássular Wear, imagina você trazer 10 mil produtos, 15 mil produtos, né? Então, isso não convém você acessar o banco de dados e trazer milhares de produtos. como aqui eu vou ter só 50 e poucos cadastros, então, eu não vou me preocupar com isso aqui, mas, você com certeza, nunca esqueça que você tem que se preocupar em filtrar e não trazer um monte de dados, como eu vou ter poucos aqui, só os meus cursos, então, eu não estou preocupado com isso, mas você tem que usar a Clássular Wear sempre que possível, tá, pessoal? Então, não esqueçam disso, ok? E aqui, tu poderia estar limitando aqui, então, por exemplo, eu mesmo aqui, eu poderia fazer o seguinte, então, lá eu tenho o que? Eu tenho o que? Tipo e categoria, né? Então, eu poderia assim, desde que o tipo seja igual, a gente passaria um parâmetro de tipo, né? E categoria, e categoria, categoria, do tipo categoria, certo? Então, eu até poderia vir aqui e definir, então, que esses tipos aqui também, categoria, deixa eu ver aqui, categoria, igual, ou like, vamos usar like, né? Não é muito, like aqui, beleza? Aí, agora sim, ele trouxe certinho aqui pra nós, aqui você poderia botar, então, que ele é, vai ser uma entrada de dados, vai ser do tipo Spring, por exemplo, o valor Default, de tipo, vamos usar aqui, sei lá, Desktop, é o valor Default, tipo, ok? E categoria também é o Input, certo? E também é String aqui, e o valor Default, vamos botar aqui, então, Delphi, tá? Isso aí é o Java, Delphi, o que que é, né? Beleza, beleza aqui, vamos executar aqui, opa, tipo não existe, ok? Aqui é porque, deixa eu ver, Ah, sim, é que ele criou esses caras aqui com as aspas, então, quando a gente cria ele manualmente, ele faz dessa forma, tá? Ok? Então, aqui, na verdade, é com as aspas, tanto o tipo, quanto a categoria. Então, se tu rodar isso aqui agora, olha lá, ele vai rodar, certo? Claro, a gente poderia melhorar esse cara aqui, fazendo, de repente, fazer uma coisa mais bacana, a gente dá um Ctrl X aqui. Como eu criei na base da preguiça, né? Então, a gente foi lá e criou ele. Deixa eu apagar esse cara aqui, esse cara aqui. Tá? Deixa eu executar aqui. Fazer aqui, ó, fazer uma coisa mais assim. Vamos mudar aqui, custa poucos campos aqui. Tá? Então, aqui, vamos criar curso de chave primária, isso aqui tudo bem. Já essas aspas aqui. Beleza. Vamos mudar ele aqui. Ó, vejo que já rodou aqui, beleza, pura. Salvar, não preciso salvar. Só vou atualizar esse cara aqui. Tá? Ó, vejo que ele já ficou sem essas aspas aqui, então, já ficou melhor. Então, significa o quê? Que se tu vier aqui e tirar essas aspas... Agora, se tu rodar isso aqui, não vai funcionar. Então, agora a gente vai ter que tirar as aspas pra funcionar. Acho que acredito que vai ficar aí melhor, ok? Citamos. Ah, aqui também não tem umas aspas, né? Ok. Beleza, pô. Certo? Vejo que, bom, eu não tenho nada ainda lá, mas é isso aqui. Então, tá perfeito. Damos ok. Show the box. E, para que o meu cliente possa estar utilizando ele, vamos botar aqui o nosso Datoset Provider aqui, ó. Para que... Até eu vou renomear ele aqui pra ficar melhor. FD Query. Aqui é o Cursos Neri, né? Name aqui. Cursos Neri. Beleza. E esse cara aqui, eu quero... Como é que o meu cliente vai ter acesso a ele? Através, então, deste Dataset Provider, que foram em mais de 100 vídeo-aulas ensinadas no curso anterior, né? Então, não vou perder muito tempo com isso. Ele vai prover quem? Exatamente esse cara aqui. Por isso, eu vou dar o nome dele de Dataset Provider. Cursos Neri. Ok. E aqui, hoje em dia, tu não precisa mais, mas eu vou botar, só que por descarga de consciência, o nosso link aqui do Postgre. Cursos Neri, tá certo? E também o Cursor. Cursos Neri, ok. Pesquisa, bom. Pessoal, é isso daqui. Com isso, a gente tem aqui o nosso Datasnap. É o servidor de aplicação quase pronto. Mas, vejam que aqui, nós ainda temos uma seguinte situação. Eu ainda posso querer criar um método aqui específico, para poder filtrar e tudo mais. Então, isso aqui, como é que lá no cliente ele vai passar os parâmetros para poder alterar isso aqui? Categorias e tipos, certo? Então, como é que ele vai fazer isso? Então, é o que a gente estará vendo aí na próxima vídeo-aula, tá certo? Um grande abraço, até mais e tchau!